Ó, meninas, eu vou estar auxiliando até quando essas pérolazinhas, ó, pequenininhas, nessa parte traseira, ó, desse chinelo. Depois eu vou fazer a frente, né, que isso é a parte de trás, tá? Ó, se eu não vou ensinar, vou ensinar a estar colocando essas pérolazinhas, foi o meio que eu achei interessante estar passando. Agora, quem tiver outra técnica, tá à vontade. Aí, ó, aqui já fiz a traseirinha, né, calcanhar, né, fiz o calcanhar. Agora, eu vou ensinar a estar colocando as pérolazinhas douradinhas aqui, ó, tá bom? Eu pego um fio de nylon, né, com a agulha e a linha, vou começar a fazer assim. Depois eu vou fazer a parte da frente de acordo com o que a cliente me solicitou, né? Vou fazer assim, eu enfio meu nylon aqui, nessa primeira fileira aqui de baixo, é onde eu vou começar. Aqui é onde eu costurei, ó, cortei com a frisadora, né, cortei com a frisadora, costurei lá dentro, voltei, fui, voltei e colei, tá? Agora, eu vou decorar com a canhá, com a frisadora dourada. E eu ponho a pérola na linha, no que fique nylon. Tô usando a linha mais fininha, tá, que é a 25 que eu tô usando, né, eu vou dar um arrematezinho aqui. E eu vou dar um arrematezinho. Eu fiz essa traseirinha com a pérola número 6, tá? E essa miudinha, ó, douradinha e pequenininha, ela é... se não me falo a memória, é a número 3. Aí eu ponho uma... ou pode ser com miçanguinha, tá? Ó, vou pôr uma pérolazinha aqui de nylon. E passo aqui pra cima, ó. Ó, vou passar aqui pra cima. Vou passar aqui pra cima. E vou sempre ajustando com o dedo, ó, pra ficar bem no... centralizado aqui, ó. E imprimindo. Eu pego um ângulo bem bom pra mostrar, né? Vem aqui dentro de mim. Coloco outra. Um fio de nylon. Como o fio não veio aqui pra cima, veio aqui pra cima, agora eu desço a agulha na próxima pérola, ó. Vou fazendo um X. Uma agulha, ó. Vou fazendo um X, tá vendo a agulha descendo? Ó, faço um X agora. Desço pra baixo. Minha linha vai ficar pra baixo agora, né, ó. E eu vou sempre arrumando com o dedo, ó. Tá vendo? Agora minha linha tá aqui embaixo. Vou pôr outra pérola. Ou miçanga, tá? Aí vai de acordo com o que vocês quiserem, acordo com o que vocês quiserem. Aqui só é uma ideia. Só uma dica, tá? Ó, vou aposar outra pérola, subo a agulha nessa próxima pérola aqui, ó. Vou fazendo um X. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não, ó. Comecei aqui, subi aqui. Comecei aqui, subi aqui, tá? Ó. Subindo. A agulha. Com a linha. Agora tá aqui em cima, né, ó. A pérolazinha já vai se encaixando, ó. No próprio entremeio. A minha linha tá aqui em cima agora, ó. Tá aqui em cima a minha linha. Deixa eu ver se tem um jeito de mostrar melhor. Ó. Minha linha tá aqui em cima. Vou dar uma balançadinha pra você ver, ó. Ó. Ela tá aqui em cima, saindo nessa pérola aqui. Agora eu ponho outra. Outra miçanguinha. Com a pérolazinha. Dá o que vocês quiserem. Às vezes você quiser, é só criar e inventar. A partir de uma ideia, você pode fazer mil, né? Invente a sua, né, Maurício? Aí, ó. Já pus a pérolazinha. Agora eu desço aqui na próxima. Aí, vocês observando. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Vai ficar sempre uma... Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim. Tanto na carreira de cima, como na carreira de baixo. Quando eu voltar pra cá, eu vou intercalando. Vai ficar tudo cheinho. Quer ver? Agora, meu fio tá pra baixo, ó. Tá aqui embaixo agora meu fio. Vou pôr mais uma pérolazinha. E subo aqui na próxima, ó. Subo aqui na próxima. Espero que esteja dando pra ver legal, porque, gente, minhas câmeras aqui, meu fone, não é nada muito... É bem amador, tá? Ó, meu fio já tá aqui em cima, ó. Ó, meu fio subiu aqui nessa daqui de novo. Sempre uma hora ele vai tá pra cima e uma hora pra baixo. Uma hora pra cima eu vou sempre só... Só tá cruzando aí. É um processo meio chatinho, meio demoradinho. Mas o resultado fica muito bonito. Agora eu desço aqui pra baixo, ó. Ui. Ó, tô descendo de novo. O fio. De nylon. Ó, agora o fio tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, só aqui embaixo o fio. Agora eu ponho outra pérolazinha. Olha como tá ficando. Uma cima, uma não, uma cima, uma não. Depois, quando eu estiver voltando com o fio, eu preencho os que tá, não. Entendeu? Tô usando a missão, a pérolazinha, né? Num, dois, um, três. Fiz a trama com a pérola, sei. Se vocês quiserem fazer com a oito, vai. Num, o que vocês quiserem. Ó, aqui subo de novo. Subo a qualidade da minha câmera, tá? Ó. Subo de novo. Aqui. Aqui. Subo de novo. Agora o fio tá em cima de novo. Põe mais uma. Assim eu faço até chegar aqui na... Vou fazendo até chegar aqui, ó. Vou fazendo isso aí até chegar aqui, ó. Agora o fio tá em cima, né? Ó, tá em cima. Põe uma pérolazinha. Ó, e desço de novo na próxima pérola. Ela mesma vai se encaixando já no entremeio. Entre uma pérola e outra. Ó, ela mesma já se encaixa. Vai ser querendo arrumar com o dedo, ó. Ficar bem encaixadinho. Puxar bem o fio, tá? Pra não soltar. Agora o fio tá embaixo. Agora eu ponho outra. Pérolazinha. Já pus. E subo aqui. Tá? Ó, já fiz metade. Então, agora eu cheguei até aqui, né, ó. E fazendo uma assim, ó. Uma assim, uma não. Ó, comecei aqui, né? Ó, uma assim, uma não. Uma assim, uma não. Uma assim, uma não. Ó, busão, né? Conforme eu falei até chegar aqui. Ó, meu fio tá aqui pra baixo, né? Ó, meu fio tá aqui embaixo. Agora eu coloco uma miçanguinha aqui. Agora eu vou preenchendo as outras que ficaram, não. Ó, coloco uma... Coloco uma pérola, né? Sinto pra falar miçanguinha, mas é porque cada um põe o que achar, né? Que tiver, que tem, né? E subo... E subo a agulha. Aqui que é onde eu arrumo pra esconder o nó da minha trama, às vezes fica difícil eu tá passando a agulha. Ó. Tá vendo que já tá preenchendo, ó? Tá vendo? Ficando na mesma direção. Agora eu vou preencher os meinhos que ficaram sem, né? Na primeira carreira que eu fiz cruzando, ficou uma assim, uma não. Agora eu ponho só nas que ficou não e nas que tá assim eu cruzo. Quer ver, ó? Agora eu pus outra pérola, né? Volto o fio aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Tô voltando aqui pra baixo na próxima pérola. É a mesma coisa que eu tava fazendo em cima. Não tava intercalando em cima? Agora eu intercalo embaixo, ó. Agora meu fio ficou pra baixo, tá vendo que as pérola tá ficando tudo alinhadinha, ó. Nos entremeios. Agora eu ponho mais uma pérolazinha. Número 3, né? Que eu tô usando. Dourada. Pode ser a cor que você quiser, dependendo do seu trabalho. Agora eu subo aqui, ó. Nessa próxima pérola. Nessa daqui, ó. Vou subir. Ó, subiu a agulha pra cima, né? Subo. Subo. E subo. Olha aí. Ela ficando, dá uma ajeitadinha com o dedo, né? Tem hora que acontece de não ficar muito bem no entremeio. Essas craminhas aqui de calcanhar, eu quero que... Dá uma diferençadinha, né? Um triângulo, meio triângulo, né? Um quadrado perfeito, né? Ó. Já pus outra, tá vendo? Pus outra pérola, a gente joga ela pra cá. E passo. Ó. E passo pra baixo. Desço pra baixo. Tá vendo? Já tá se ajustando. E já tá ficando direitinho. Ó. Tá vendo? Já tá ficando alinhadinho, né? Uma na direção da outra. E nos entremeios. Pode acontecer. Às vezes não ficar bem direitinho, mas vai ficar da trama mesmo. Não é nada que tá errado não, tá? Agora eu subo na próxima pérola. Ó. Vou pôr a mão aqui pra vocês e a agulha, ó. Subo na próxima pérola. Pra tirar um pouco o brilho, né? Vou subindo. O que tá pra cima agora, ó. O que tá aqui pra cima, ó. Agora eu tô na mesma pérola. Dourada, não sei. O que tá aí? O que tá por aí? Desculpa. Eu tô na pérola na cabeça que... Só um pouquinho, desculpa. Desceu ela ali, tá vendo? Agora... Eu deixo aqui na próxima pérola. Agulha. Então, tá vendo? O que eu vou fazendo até... Até o final. Até chegar aqui. Ó. Pus aqui. Agora eu subo. Ó. Aqui, ó. Na próxima pérola. Tá vendo? A gente já gosta de fazer essa trama intercalando já. Essas pérolazinhas. Eu achei melhor assim. Eu acho que intercalando ficou... Uma trama do direito e uma fileira do avesso. Não gostei muito não do resultado. Achei melhor assim. Agora... A de cada um. Ó. Desço. Pra baixo, ó. Desço. Não. Vou dar uma parte aqui do direito aí. Tá ficando. Ó. Ó. Tá ficando. Tá ficando. Vou fazer isso aí até... Pra chegar aqui. Então, e aqui, ó, eu cheguei no final, ó como ficou. Tá vendo? Onde tava faltando, né? Ó, intercalando, ó. Fica direitinho, né? Tá vendo? Ó, onde tava faltando, intercalei, ó. Tudo direitinho nos imprimentos, tá vendo? Agora aqui, como eu finalizei, minha linha tá aqui pra cima, ó. Joguei ela aqui pra cima. Agora aqui a segunda fileira é igual a primeira. Põe uma pérola no fio de nylon, ó, ela já tá encaixando ali, ó. Daí subo aqui pra cima. Subo, subo aqui pra cima. Segunda fileira. Põe mais uma pérola. Põe uma espalda no fio de nylon. Desço. Aqui pra baixo. Segunda fileira, viu, menina? Ó, fica uma assim, uma não. Uma assim, uma não. Uma não, uma assim. Igual nós tava na primeira fileira. Depois, quando eu chegar, quando eu chegar aqui, quando eu chegar aqui, quando eu chegar aqui e for voltar, eu vou preencher essa que ficou, né? Isso tá dando tempo que ele é mais ou menos que quer que fique, ó. Suba a qualidade da minha câmera, da minha imagem. Tem a minha amadora aqui em casa, tá? Se você faz um dia que eu se preparo, eu posso fazer um vídeo melhor. Ó, já coloquei a pérola aqui. Subo. Subo a agulha aqui. A próxima pérola. Ó, tá vendo? Tá intercalando, masquindo uma não, masquindo uma não. Depois eu volto preenchendo as mãos. Até chegar, até chegar no fim. Ó, desço a agulha de novo. E estou fazendo até chegar no final, tá? Ó, até chegar no fim da trama. Não tá ficando bonito. Afinal, o resultado é muito bonitinho. Aqui é meio demorado mesmo, muito bonitinho. Meio demoradinho. Aqui não tem muita agilidade, não. Então, sobra a agulha. Dá um bocadinho com o dedo. Ó, bacinho, uma não, bacinho, uma não. Agora, desço. De novo a agulha. Desço na próxima pérola. Vou mais uma. Essa é só uma ideia, tá, gente? Tem gente que faz de outra forma. Já faz a trama já com essas... Em sanguinhas já no meio. Eu achei melhor assim. Do outro jeito que eu fui tentar fazer junto com a... Fazendo esse calcanhar junto com as pérolazinhas intercalando aqui no meio do nylon. Eu não gostei do resultado. Eu achei muito... Tô escondidas as pérolazinhas. Ó. Baixei lá. Agora, desço, ó. Desço. Ó, vim pra ficar. Sobe cá. Põe mais uma missãozinha, ó. Pérola. Subo aqui. No próximo pérola. Tô fazendo tipo um zigue-zague, ó. Sabe, desce, sabe, desce, sabe, desce. Entendeu? Tipo um zigue-zague. Do lado direito, ó. Fica normalzinho, tá? Não fica nada de... Nossa. Fica nada, ó, de resíduo de... De nylon, nada, tá? Ali é da costura que eu fiz do seu lado, tá? Não fica resíduo de... De nylon por dentro, não, tá? Desço o fio. Opa. Desço o fio novamente. Assim, tá vendo? Até chegar aqui no final, tá? Ó, eu deixo novamente. Ó. Segunda fileira. Ó. Ó. Segunda fileira, como ficou? Uma sim, uma não. Ó, assim. Uma sim, uma não, ó. Uma sim, uma não. Agora aqui, meu fio tá aqui pra baixo, né? Põe uma pérola pequena. E subo aqui, ó. Porque agora eu vou preencher as que não tem, os entremeios que não tem, as pérolazinhas, né? Do zigue-zague, ó. Agora tá ficando, tá vendo? Tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Questão só de paciência. Vamos pegar o jeito aqui e fazer de boa. Ó, fiz mais uma. Ó, vou descer. Aqui. Ó, tô descendo agora. Ó. Tá vendo? Tô preenchendo porque tá bonitona igual... A minha primeira colocou. Mais uma pérola. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, agora eu ponho uma pérola que eu enfio direto, viu? Olha aí. Põe uma pérola, sobe, na próxima aqui, ó. Vamos ver aí, vocês olharem direitinho onde eu tô enfiando pra não dar errado o x aqui. E desce aqui, ó, na próxima pérola. Sempre vai descendo na próxima pérola, que é onde vai ficar o x aqui, já tá ficando bonitinho, ó. Deixando todos entre meio. Mais uma pérola, subo aqui na próxima pérola branca número 6, já tá ficando bonitinho. Olha aí, ó, onde tá subindo minha agulha, onde tá descendo, ó. Não tem nem como errar. Quero que eu esteja ajudando, esteja bem facinho. Quem gostou, dá uma curtida, tá? Se inscreva no meu canal, pra poder tá me ajudando, tá fazendo outros vídeos. Me ensinando outras pessoas também que querem aprender, né? Do jeito que eu sei, eu gosto de ensinar. O que eu aprendo, eu gosto de ensinar também. Acho que só nasceu pra todas, né? Quem puder, por gentileza, né? Se inscrever no meu canal. Dá uma curtida só pra... Tá, tá me ajudando também, tá postando mais vídeos. E tá ajudando outras pessoas também que estão recém-aprendendo, ou até mesmo quem já sabe. Uma técnica diferente, uma ideia... Talvez diferente, né? Quem não sabe, quem... Tá vendo como tá ficando, né? Fazendo até... Fazendo até... Até aqui, ó. Então, até direto. Subo aqui na próxima. Aí, ó. Fiz aqui, ó. Ficou a segunda fileira. Tá vendo? Tudo direitinho. Tudo igualzinho, né? Tá vendo? Tudo direitinho. Tudo igualzinho. Agora, meu fio aqui... Tá pra cima, né? Ó. E tá aqui pra cima. Agora, eu ponho uma pérolazinha no fio. Fazer a terceira fileira, né? Que, na verdade, vai sair de duas em duas, né? Ó. Põe uma pérola no fio. Subo. Nessa primeira aqui, ó. Pra cima. E vou fazendo o sig-sag de novo. Põe outra pérola. Desço, ó. Tá vendo? Ficou uma cima, não. Uma cima, não. Tanto em cima, como embaixo. Desço. Na próxima pérola, ó. Desço. Olhando direitinho onde que eu tô enfiando a agulha. Espero que a iluminação dê pra vocês entenderem legal, tá? Eu falei como você, minha amadora, ó. Próxima pérola. Mais uma, enfio mais uma. Pérola. Ó. Mais uma no fio. E passo na próxima pérola, ó. Próxima pérola. Ó. Próxima pérola. Minas, é aí, então. É só ir fazendo isso mesmo, tá? Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal. Dá uma curtida também. Pra mim também tá postando mais vídeos, tá? Pra vocês, ó. Próxima pérola. Que eu, como eu já falei, que eu gosto, que eu gosto de finar. Sei que minhas técnicas aqui, minhas iluminação, meus áudios não é 100%, mas é tudo de coração que eu faço aqui, tá? Eu amo o que eu faço. Então, o meu chinelinho. Ó. Tá ficando. Depois, na próxima, eu vou intercalando, colocando nesses que não tem, né? Depois de pronta, ó. Ele fica bonito, ó. Tá vendo? Mesma técnica que eu tô mostrando aí pra vocês, ó. Tá vendo? Fica meio salientizinha pra fora. Achei bonitinho, interessante. Depois eu vou fazer aqui na frente, né? Onde a coleção minha pediu. Tá? Depois eu vou tentar tá gravando uns vídeos melhor. Se você quiser comentar, sugerir algum vídeo. Eu posso tá tentando gravar pra tá ajudando vocês, tá? Muito obrigada. Um beijo pra vocês, tá? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, nos comentários, tá? Obrigada. Tchau.